Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Santander On. Lançou aí mais um objetivo dentro do aplicativo Santander On, agora meu bolso. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Santander lançou aí dentro do aplicativo Santander On, meu bolso. Onde você pode acompanhar o crédito, o débito, as contas pagas, as transferências realizadas. Assim você vai ter aí uma somatória débito e crédito, as movimentações que entraram no aplicativo Santander. Para você acessar o aplicativo On, basta você baixar o aplicativo Santander e entrar na opção Santander On, conforme eu vou mostrar na tela do vídeo. Aí vocês estão vendo aí, aparece aí Leandro, sua vida financeira ligada em você. Aparece meu momento, meu bolso, que é o novo, tá? Meus compromissos, minha renda, meus limites, tá? E aí clicando então, e aí clicando então em meu bolso, você vai acompanhar que vai abrir aí então no caso, recebimentos e gastos, tá? Tem por mês, vocês podem ver aí em cima, que aparece mês de junho, mês de julho, mês de agosto que está chegando, tá? E aparece aí, já recebidos, então o crédito que você recebeu e já pagos foram os débitos que você realizou na conta do Santander. Você pode fazer também, adicionar uma estimativa de recebimentos e também adicionar metas de gastos, tá? Se você clicar em recebimentos, você vai ver aí tudo que aconteceu dentro dos recebimentos da sua conta. E se você clicar em gastos, vai mostrar o que foi pago dentro do ONU, tá bom? Então, por exemplo, se você clicar em todos, vai aparecer pra mim então abril, maio, junho e julho. Vocês observam a movimentação desse período, tá? Se você clicar em cartões de crédito, vai aparecer a movimentação que eu fiz com cartões de crédito. E se você clicar em contas e boletos, vai aparecer as contas e boletos que eu realizei, tá? Eu clicando então em recebimento, vai mostrar já recebidos, transferências, total, recebimentos no mês, será a comparação, tá? Leandro, mas pra que vai servir então esse meu bolso? É uma forma do Santander mostrar pra você os seus débitos, os seus créditos realizados dentro do aplicativo. Onde também você pode adicionar uma estimativa de quanto você vai receber. Com isso, o banco também cria estratégias sobre a sua conta corrente, né? O Santander, ele não dá nenhum tiro no pé, né? O Santander, ele é muito esperto e inteligente. Porque mostrando isso, você também vai saber a sua movimentação em tempo real. Então você tendo isso no aplicativo, mostra a sua saúde, a sua vida financeira mais completa dentro do aplicativo ON do Santander, tá? Muitas pessoas viram isso daí, não sabiam como usar, mas na verdade é apenas um informativo do que acontece dentro da sua conta ON do Santander. O aplicativo ON ainda você pode consultar informações do Serasa, se você está aí devendo pro banco, se você está devendo pro mercado, tá? Você pode fazer ajustes de limites dentro do ON, você pode alterar a sua renda dentro do ON também. Então é um aplicativo quase que completo do Santander pra você fazer a movimentação, manuseio do aplicativo sem a necessidade de ir em uma agência, tá? Então o ON, ele serve pra isso e também pra acompanhamento dos seus gastos no débito e no crédito, tá? Quando eu falo débito e crédito, é você ter uma somatória aí como se fosse uma contabilidade de tudo que entrou positivo e tudo que saiu negativo, tá bom? Então tá aí o novo SantanderON com novidades pra vocês. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fique com Deus!